Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Então tchau 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 Oi Oi Tchau Tchau E também sobre a live Minha nossa senhora O que você tá comendo? Fala Bom dia, você vai falar o seu bom dia, tá? Bom dia, flor do Dia Nossa senhora, voa o dente